Bom, uma das perguntas que eu sempre recebo é É hora de eu mandar mozão passear? É hora de eu mandar mozão sair da minha vida? Porque eu já fiz de tudo! Não aguento mais esse homem! Vou contar uma história pra vocês que vocês vão entender direitinho se há hora ou não ou se vocês vão se arrepender amargamente do jeito que eu me arrependi. Então prestem atenção nesse vídeo porque nada acontece por acaso e eu posso dizer uma coisa queria ter visto esse vídeo antes de fazer o que eu fiz. Se você me acompanha nas redes sociais você sabe que eu cortei o cabelo e você sabe também que eu não fiquei nada satisfeita com o resultado e o que isso tem a ver com a sua vida pessoal você vai entender agora. O que acontece? Eu demorei muito a cortar o meu cabelo eu não gosto de cortar o cabelo não sou dessas pessoas que acreditam que cabelo cresce, cresce mas deixa crescer mais eu gosto de cabelo comprido eu gosto de cabelo longo sempre gostei e acho que é o que combina comigo mas o que aconteceu foi que de uns tempos pra cá eu demorei a cortar o cabelo e quando eu ia cortar o cabelo era doidinho assim contado na régua e a coisa foi caminhando de determinada maneira e aí o que aconteceu foi que eu comecei prendi o cabelo não ficava bom arrumava o cabelo pra um lado não ficava bom a ponta começou a ficar muito ressecada eu comecei a ficar desmotivada com aquilo ali porque tudo que eu tentava o cabelo não correspondia só que eu nunca busquei ninguém especializado eu me virava em casa e aí o que aconteceu foi que eu fui ao salão ele sempre pega o cabelo e fala assim dois dedinhos me mostra esse aqui que é pra tirar eu falei não, pode tirar três tirar três cheio de decisão falando eu não quero mais não quero mais esse cabelo não quero não, a gente pode cortar com vontade e o que aconteceu foi que não vigiei sempre vigiava ficava tomando conta falando deixa eu ver se tá cortando muito se tá cortando pouco ele me virou de costas sabe era uma sensação meio que de alívio de nossa senhora eu já fiz tudo por esse cabelo e ele não tá correspondendo tô certa tá certo o que eu vou fazer e o que aconteceu o que aconteceu foi que quando ele me virou de frente pro espelho que eu olhei aquele cabelo o que que eu fiz onde eu tava com a cabeça rebobina a fita calma que a culpa foi minha calma que que Jesus o que que aconteceu e o que aconteceu é que hoje eu tô com esse cabelo todo repicado um cabelo que não me representa um cabelo que eu não gosto que eu não curto cada um tem sua opção cada um tem sua ideia mas eu não tô gostando nada eu tô doida que cresça eu acho que eu tô querendo fazer escova no salão todos os dias pra ficar puxando e ele crescer mais rápido e o que acontece é que isso acontece aí na sua casa isso acontece aí no seu casamento quando eu percebi que meu cabelo tava ficando maltratado eu comecei a ver que eu botava as coisas por conta própria falava aquele negócio tá com abacate eu ia lá tacava um abacate faz tal coisa eu fazia tal coisa comprava coisa na farmácia sem uma orientação precisa e aí o que aconteceu foi que eu saí de lá sem metade do meu cabelo e honestamente eu eu não tô bem eu não tô bem com a minha decisão então o que eu quero dizer com isso pra você é que muitas vezes é você tá lutando pelo seu casamento você tá fazendo com que o seu casamento dê certo você tá sabe fazendo a sua parte pra que esse casamento dê certo só que o que acontece é que você tá fazendo a sua parte de uma maneira errada né como eu me aconselhei tanto com várias pessoas ah passa tal coisa toma tal coisa eu ia lá e fazia né tipo com gente que não sabia nem o que que tava acontecendo com o meu cabelo até que chegou um ponto que ele tava tão maltratado que o cabeleireiro falou assim Flávio tu tá fazendo analisamento agora porque cara as pontas gente minha ponta do meu cabelo ficou assim um negócio sem explicação você pegava ela não dobrava não ela ficava dura igual um pedaço de pau e eu ao invés de buscar alguém especializado pra me ajudar com aquilo ali né não ir num salão fazer ali tudo certinho eu pensava que vou salão vou ficar me vendendo aquele banho de hidratação pra eu ficar gastando dinheiro meu cabelo é muito grande é tudo uma fortuna pra cabelo grande vou nada não vou me virando aqui em casa com o que eu tenho mesmo nem tá tão ruim assim eu nem passo química no meu cabelo não preciso ficar infornada em salão e aí o que aconteceu foi que enquanto eu fazia enquanto eu me esforçava pelo meu cabelo de maneira errada eu também tava me cansando dele e ele não correspondia porque o que eu fazia não era o certo pro meu tipo de cabelo pro que tava acontecendo tá fazendo sentido? então as vezes o que tá acontecendo aí na sua casa no seu casamento é que você não tá fazendo a coisa certa e vai chegar um ponto em que você vai dizer assim chega corta não quero vai embora pode ir e quando isso realmente acontecer você vai realmente sentir falta daquilo ali e vai pensar poxa ai eu podia ter ido no salão certo eu podia ter ido no lugar certo pra sabe fazer a coisa certa e não pra agora tá sentada aqui me arrependendo do que eu fiz então antes de você tomar uma decisão em relação ao seu casamento pensa pensa se é isso que você tá fazendo aí pensa se não é isso que você tá fazendo se você não tá tomando as atitudes ouvindo um aqui outra ali tomando as atitudes erradas fazendo muito mas fazendo muito em direção ao caminho errado e isso tá fazendo com que você tome ódio de quem tá do seu lado quando na verdade né o outro não está te pedindo nada o outro também não tá satisfeito mas ele também não sabe como fazer diferente né e hoje quando a moça começou a recolher o cabelo assim no chão eu ficava olhando pra aquilo ali assim falando o que que eu fiz por que que eu não fiz diferente tá ali no chão e eu podia ter evitado tudo isso eu podia ter feito muito menos esforço se eu tivesse tido a humildade de ir a um salão especializado né de buscar uma ajuda certa uma ajuda técnica talvez me custasse um pouco sim mas não me custaria toda essa dor que eu tô sentindo aqui agora sabe pra vocês pode ser só um cabelo mas pra mim sabe ter um cabelo desse tamaninho isso aqui pra mim é um cabelo curto é um cabelo na nuca talvez pra muitas de vocês aí seja um cabelo né volumoso pra mim não é né e eu só digo uma coisa pra vocês arrependimento é um sentimento muito difícil da gente lidar principalmente quando a gente entende que não que a gente errou mas que a gente foi tinhosa que a gente achou que tava certa a gente tinha certeza que já tinha feito de tudo a gente tem a certeza de que a gente deu o nosso melhor e quando a gente perde a gente fala caramba eu não tinha dado meu melhor não era desse jeito não era não era desse jeito que podia que era pra ser esse fim tá então eu espero que essa é a pergunta que muitas de vocês me fazem né como saber se é hora de terminar um casamento como saber se é hora de né mandar o meu marido embora de casa como saber se é hora do fim se você se identificou de alguma maneira com a história que eu tô contando pra vocês essa falta de humildade que eu tive essa panduragem também que eu tive de não querer ir pra um salão gastar o dinheiro fazendo hidratação toda semana fazer um tratamento bacana né com realmente pessoas que realmente soubessem o que estavam fazendo você analisa aí do seu lado porque eu hoje tô super arrependida tô muito arrependida né e a parte boa é que cabelo cresce mas no seu caso aí nem sempre o relacionamento pode ser resgatado quando você fala não chega e você toma sua atitude e aí quando o outro cruza a porta você fala assim pera lá eu não tentei da maneira certa e esse arrependimento às vezes ele é muito duro então faça esse tipo de pergunta sabe olha assim e fale eu realmente fiz a minha parte quem sabe comenta aqui pra mim você pode comentar sobre cabelo também dizer que você tem medo de cortar cabelo igual a mim que você não gosta tem gente que fala pra mim ah é bom que ficou mais leve gente meu cabelo não pesa tá cabelo não pesa na cabeça então pra mim tá tudo certo mas escreve aqui embaixo mas escreve aqui embaixo pra mim comenta lembre-se de comentar lembre-se também de olhar aqui embaixo que tem links super interessantes pra você baixar ebook fazer teste do diálogo um monte de coisa bacana de autoestima lembre-se também de se inscrever no canal e de seguir nas redes sociais se você não segue no instagram tá aqui o instagram então vai segue no instagram tem dois instagram o de casamento e o de autoestima os dois são perfeitos pra você um beijo enorme nunca desista dos seus sonhos e tchau